Discutindo as reformas necessárias, as diversas alterativas de opções, se existe, e prosseguindo dentro de um debate bastante amplo em Brasília ontem e anteontem, eu me encontrei com diversas bancadas e deputados dos diversos partidos, etc., no Congresso Nacional, já entrando em detalhes e discutindo atualmente a questão da Previdência. A mensagem é de que, de um lado, a reforma da Previdência não é um objeto de decisão, objeto de desejo de alguém. Idealmente, nós manteríamos a Previdência como está, a mais generosa possível, etc. A questão é que a sociedade brasileira é que paga isso. Então, nós temos que ver a capacidade da sociedade de pagar. A evolução das despesas da Previdência é uma escala crescente e cada vez maior, por uma razão que é boa, positiva. A população brasileira vive cada vez mais. Isso é uma excelente notícia. Nos últimos décadas, a idade média dos brasileiros e brasileiras está aumentando, o que é muito bom. O problema é que a idade de aposentadoria não. Então, o número de anos em que as pessoas passam aposentadas está cada vez mais aumentando. em casos extremos, eu estava ontem em Brasília e um parlamentar me disse... Não, eu até ontem fui numa festa aí de comemoração de um amigo que está comemorando 20 anos de aposentado. ótimo, bom para ele. Agora, isso custa caro, tá certo? E já existem pessoas até raras hoje, mas que têm quase o tanto tempo de aposentado que estão trabalhando. Então, a aposentadoria é algo extremamente positivo. Todos, em tese, deveriam se aposentar tão logo quanto possível. Ou não, alguns preferem trabalhar mais tempo. Mas isso tem um custo para a sociedade e o custo tem que ser compatível. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente uma proposta que permita que, por exemplo, as despesas com saúde, com educação, continuem a evoluir. Porque se a Previdência continuar crescendo nesse ritmo, vai tirar espaço de todas as demais despesas públicas, inclusive, principalmente, saúde e educação. Portanto, é uma medida de equilíbrio isso que nós estamos buscando. Agora, a reforma da Previdência é um tema que afeta a todos e que, portanto, é legítimo que seja discutido pela sociedade da forma mais abrangente possível. Cada parlamentar discuta nas suas cidades, estamos aqui conversando, discussão pela imprensa, sociedade civil se manifesta, porque é uma decisão da sociedade brasileira. Isso não é a vontade de ninguém. Ou, se faz a reforma da Previdência, se equilibra as contas públicas, nós vamos ter uma despesa de Previdência que vai custar cada vez mais. Ministro, desculpa, não está faltando uma comunicação mais empática para a sociedade que os privilégios também vão ser atacados nessa reforma? Sim, certamente, isso faz parte do processo. Você está mencionando, ela está mencionando a questão da comunicação, principalmente. Não há dúvida de que cada vez mais vai ser necessária uma comunicação mais forte. Estamos, inclusive, estudando isso, os órgãos de comunicação do governo. Estão estudando de uma maneira, usando aí os diversos mecanismos, nossos jornais, a televisão, a mídia social e etc., de maneira que leve-se à realidade.